Bem-vindos a esta live do Instagram que servirá de episódio basicamente que já devia ter gravado mas não foi possível por motivos de agenda, mas cá estou eu. E portanto, agora estamos nos instantes finais daquilo que é o discurso de António Costa. É um discurso de António Costa que deixa muitos cenários em abertos. Por um lado, permite que haja aqui uma convergência, faz aqui um último apelo de desespero para que a esquerda aprove, diz que a esquerda conseguiu mostrar nestes seis orçamentos já aprovados que conseguem ser muito mais do que contra o sistema, ser muito mais do que contra a direita, serem solução e não apenas oposição. Por outro lado, nesta reta final, está com um discurso de que nas eleições as coisas serão diferentes, que as coisas poderão ser reforçadas nessas eleições. Portanto, e estão a ver muito ruído de fundo. Dizemos neste momento o Duarte Marques, deputado do PSD, a dizer mentira. Quando o António Costa está a falar aqui da questão do PRR, responderam um pouco aquilo que o Rui Rui dizia, que é o único argumentário que havia, era referente à parte de ser o PRR, ser o único argumento, tal como aconteceu também nas eleições autárquicas, em que era isso que o António Costa e o Partido Socialista, de uma forma geral, dizia. Portanto, não iam muito mais do que isso. Vamos ver. Vamos ver como é que tudo isto vai ficar. Tivemos aqui toda uma grande encenação por parte do Partido Socialista, em que levantam-se a meio, portanto, batem palmas, o grande líder, etc. Mas lá está, como está agora aqui com o headline da 5 Notícias, Costa assume que país vai a eleições antecipadas. Portanto, tal como eu tinha feito as publicações, existe aqui uma variável de soluções, e as soluções passam por abstenção. Estou-lhe-nos quanto isto. Porque foi isto que o António Costa disse, que é o Partido Socialista tem os votos suficientes para arrumar a direita, é a esquerda que tem decidido o que é que vai ter que fazer. Existem aqui alguns paralelismos com este discurso e o discurso de José Sócrates quando o PEC 4 foi chumbado, em que José Sócrates, aquilo que faz, e, portanto, António Costa fez parte do seu governo, aquilo que José Sócrates faz é um ataque cerrado, bancada a bancada, onde dizem-me a todos, e onde nasce aquela expressão famosíssima do PEV, Partido Ecologista Os Verdes, serem melancias, em que são verdes por fora, mas vermelhos por dentro, por causa desta alusão à CDU, que tal como num artigo escrito pelo José Costa, no Polititank, não sabemos muito bem o que eles são, nem quanto valem, ao fim e ao cabo, porque estão ali pelo MEI, vão em primeiro lugar, cabeças listadas, mas há alguns casos, agora vão em segundo, portanto, agora aparecem em quarto ou quinto, portanto, as coisas são um pouco assim. Agora, se isto, isto o que é que nós podemos dizer? Portanto, vamos ter um CDS, já agora respondi aqui ao João Mariblanco, à forma de fazer acabar este discurso do Costa, parece-se uma mal estatística. É um pouco isto, são os últimos galhardetes, este discurso já chegaram um pouco a campanha eleitoral. E o que vai acontecer nestas eleições antecipadas, a tónica, e eu já tive de ter conversas ontem à noite, por via do trabalho, como é óbvio, já estou a ver que isto, o Nino Cláudio vai ter que ir para, para a parte da comunicação e a asseria destas eleições, se caso elas aconteçam, é que vai treinar muito o discurso. Vai haver um discurso muito similar da esquerda e da direita, em que vamos dizer, nós, direita, nós é que somos responsáveis, esta cambada de esquerda nunca faz parte do arco da governação, que foi uma expressão usada, criada pelo Paulo Portas, para incluir nesse mesmo arco de governação o CDS. Portanto, vai ser o discurso da direita de que estes meninos da esquerda não merecem estar no arco da governação, porque só fazem a geneira, a geneira de que levam o país à bagarrota, a geneira de que nem eles próprios se entendem. Mas foi, vai ser o discurso da esquerda, nós, esquerda, agora dizemos que, pois é, isto, a direita está para voltar, isto vai ser do estilo, vamos entrar todos nós num DeLorean, e vamos para 2015. Porque é estranho, Lá está, para isto, pede maioria estável e reforçado nas eleições. Aquilo que acontece é que todo este discurso, todo este combate ideológico, nesta parte do orçamento, foi muito na base de 2015, de o seu governo fez bem, o seu governo faz mal, etc, etc, etc. Ora, eu só digo, estamos em 2021, já passaram seis anos, o Passos Coelho não está no Parlamento, podem estar alguns passistas, podem vir alguns passistas agora corrigerem, mas o Passos Coelho não está no Parlamento, não é o Rio Rio, não é nada disso. Portanto, tirem-se disco, e isto foi um grande problema que eu não consegui perceber, por parte da Genosa, era que parecia que nunca tiveram governado, durante quatro anos. parece que foi o Pedro Passos Coelho que entraram agora, em 2019. E é isso que eu não se entendo, houve aquela publicação desastrosa por parte do... por parte do... do Ministério da Cultura, não é? E, portanto, as coisas acabam por ser assim, não é? Portanto, não... Terei nenhum discurso, exatamente, portanto, estamos aqui há imenso tempo, eu entrei, decidi fazer a parte final, temos o Partido Socialista todo levantado, bater as palmas, como é óbvio, não é? Portanto, Supremo Líder. E pronto, António Costa sai do púlpito. Pois, ele pede a maioria reforçada. O Partido Socialista e o Governo batem palmas, vamos ver, vamos ver. Como já estava a dizer, isto cheira demasiado a 2015, e esse acho que é o grande problema, e acho que a própria direita podia ter feito muito mais para se conseguir desvincular dessa mesma corda que a esquerda quis no ringue, encostar a direita. Não é possível. Não percebo como é que não foi possível fazer muito melhor do que isso. Nós temos esta grande encenação, bater palmas, blá blá blá. É mais fácil acriticar o Passos do que assumir erros que parecem ser incapazes de fazer. É a questão dos governos. Os governos nunca têm falhas. Pode gastar alguém se engasgar a ler, ser gozado. Parece o quinto ano. Bem, isto, os nervos estão lá todos, não é? Portanto, tu... O Fé Rodrigues? O Fé Rodrigues diz que a votação não fecha esta sessão? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PCP. Bloco de Esquerda e PCP chumbam. Acabou. Quem se abstém? Joacino. Joacino e Cristina. E agora a favor? Partido Socialista. A rejeição da proposta. Há deliberações que têm sido tomadas hoje. O Governo sai. Votos contra o Bloco de Esquerda e PCP, PEV, PSD, CDS, PP e L e Chega. Portanto, acabou. E votos a favor? PS. Apreciações PAN e deputadas não inscritas. Pronto, lá está. Game over. Por agora. Mas há aqui... Não percebo quais é que eram as deliberações que o Rodrigues disse que ainda tinha que se fazer. António Costa vai fazer agora as declarações. Tentar aqui ouvir... O Governo todo agora nos chamados espaços perdidos. Que é aquele corredor grande que existe. Estão a ver as pinturas. O Governo sai de consciência tranquila. Nunca voltaremos as costas à responsabilidade. E com os processos. Quis dar uma palavra de confiança. Podem contar com o Governo. Continuar a assegurar a governação do país. Portanto, agora coloca questões para o Presidente da República que tem que avaliar. E entenda aquilo que ele tomara de decisão. Será? Não vai comentar nada do Presidente. Governar por dois décimos. Boa tarde. Tchau, tchau. Bye, bye. Portanto, é isto que temos. Atenção. Isto, só porque o orçamento foi chumbado, isto não quer dizer que... Vamos ter eleições. Portanto, Costa ainda hoje vai a Belém. Não se sabe, honestamente, se isto ainda não pode ter uma virada. E o Marcelo pode dar o dito por não dito. Atenção. Portanto, vamos ver como é que tudo isto se processa. Portanto, o Presidente vai ouvir os partidos após o chumbo. A questão aqui é... Nós não temos uma direita que neste momento esteja capaz. Vamos ser honestos. Se as ilícias fossem hoje, tínhamos um PSD que está em revolução interna. Temos um CDS que está em revolução interna. Temos o Chega que está... Ai, 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 não é? Portanto, o André Ventura a fazer outra vez outro... A fazer outro... Outro número de que tem que ser reeleito, etc, etc, etc. Bada, 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 bada. Nada que nós já não estivemos assim habituados. Agora... Vamos ver como é que tudo isto vai correr. O seguinte. Isto vai agora... Vamos ter eleições... O Congresso, supostamente, do CDS está marcado... Do PSD, peço desculpa. Está marcado para o dia 18 de dezembro. O orçamento foi chumbado, sim. Agora... Há aqui uma outra questão que é, supostamente, informações que eu tenho é que o Rui Rio quer avançar para as eleições coligado com o CDS. O que significa que vai haver... Vai haver aqui uma dualidade de voto. Ou seja, quem votar no CDS, o CDS vota primeiro. Porque nós vamos ter eleições... Vamos ter o Congresso do Chega, dia 27 e 28 de novembro. Vamos ter também o Congresso do CDS, dia 27 e 28 de novembro também. E, portanto, o CDS vota primeiro. E aquilo que for a votação do CDS vai influenciar a votação do PSD. No sentido de... A ideia que o Rui Rio, neste momento, tem... Informação que me é confiada... É que vai querer avançar com coligações com o CDS. Agora, resta saber qual é que é a coligação que quer. E vai depender de que coligação é que vai ter. Isto é, vai ter uma coligação com o Chicão, Francisco Rodrigues Santos, ou vai ter uma coligação com o Nomello. As duas não são iguais. Isto porque existe a questão do Chega. E, quanto ao Paulo Rangel, não tem informações ainda. Reste saber se Rangel vai ser do estilo... Quem votar no Rui Rio, vota num PSD que vai coligado com o CDS. Quem votar em mim, Paulo Rangel, vai com o PSD sozinho. E, portanto, se tivermos a ganharmos as eleições, se com o CDS estivermos... Estivermos... Forma de fazer governo, logo vamos pôr aqui as pastas para o governo. Porque é a questão das coligações com o CDS é muito do estilo... Quanto é que vale o CDS? Eu, pessoalmente, não sei quanto é que vale o CDS. O Chicão também não sabe quanto é que vale o CDS. Porque ganhou as presenciais, ganhou as europeias, ganhou as autárquicas. Autárquicas em que, muitas vezes, foi coligado com o PSD e foi com outras coligações também. Portanto, ele ganhou todas as eleições. Mas a questão é... O CDS baixou de 15 deputados que tinha na Assembleia da República para 5. Um terço. Ora, isto aqui vai haver muita lógica partidária aqui a funcionar. E depois a questão de Chicão, pelo que vai dizendo, não me parece estar muito interessado em negociar com o Chega. Corrijam-me se eu estiver enganado. Esta é a percepção que eu tenho. Nuno Melo, se calhar, vai haver, por parte do Nuno Melo, uma eventual possibilidade de aproximação ao Chega no sentido de, vamos federar a direita toda, o que interessa é entrar de lá à extrema-esquerda. Discurso do Nuno Melo. Com estes gorjões. Ora, é isto, não é? Portanto, está bem. Apoiou moedas, certo. Mas apoiou moedas. Não venceu. Percebem o que eu estou a dizer? É que só porque apoia... Ok, o Chicão disse que estava disposto a negociar com o Chega. Pronto. Mas uma coisa é negociar. Outra coisa é incluir de cruz, por assim dizer. Portanto, a questão acaba por ser um pouco isto, que é como é que vamos, ao fim e ao cabo, levar isto até ao fim, não é? Porque eu posso querer negociar, mas nunca incluir, não é? Portanto, as coisas que nós temos que perceber são estas. Temos uma direita, portanto, que está esfrangalhada, não está coesa. As eleições serão para janeiro ou fevereiro. Se forem em fevereiro, vamos ter orçamento só para abril. Portanto, vamos estar, como disse o António Costa, em duodécimos. Portanto, distribuídos ao longo do tempo. E, portanto, isto acho que também não vai ser muito interessante para a esquerda. Mas vamos falar aqui dos prós e contras. Vamos começar com a esquerda. O que é que isto é bom para a esquerda? É bom para a esquerda porque a esquerda agora está liberta. A esquerda, neste momento, vai para eleições e não está agarrada ao PS. Portanto, está livre, está de novo na rua, está de novo... Agora vocês vão ver, vão começar as manifestações, protestos, igrejas... Vai começar agora tudo. Portanto, isto nunca houve manifestações. A FENPROF, então, esteve caladinha, os professores não protestaram regularmente nada. Agora vai ser quase fim de semana sim, fim de semana não, a ver qualquer coisa. Ou durante as semanas também. Ora, a esquerda acaba por estar livre porque já não está agarrada ao Partido Socialista. Já não tem o ónus de estar ligada a um partido de direita, como eles costumam dizer. Agora, por outro lado, aquilo que vai pesar, aquilo que vai estar no meio da consciência, daquilo que é o cidadão médio, é que fizeram birra. Porque as pessoas que estão aqui, vocês sabem que eu tenho sempre uma posição muito neutra quando estou a fazer as avaliações, não puxo nem para um lado nem para o outro, gosto de pôr aqui as coisas, os pratos na balança e vocês é que têm que fazer a vossa decisão. Mas nós olhamos aqui para o discurso do Partido Socialista, é um discurso que está blindado. É um discurso que nós ficamos realmente a olhar para a esquerda e dizendo assim, mas porquê? Porquê que não votaram a favor? O que é que correu assim tão de mal? O que é que tinha de tão grave este orçamento? Porque lá está, foi-se nos dito sempre, e até mesmo na imprensa internacional, como alguns deputados do Partido Socialista fizeram questão de nos dizer, que foi o orçamento mais à esquerda de sempre. que se deu mais 40 euros de salários, que se deu mais 10 euros das reformas até 1100 euros, não sei o que, não sei o que mais. Deu-se, mas depois tirava-se com a questão da taxação e, portanto, tudo isso. Agora, aquilo que nós temos é, por parte do Bloco de Esquerda, birra. Porque, tal como o António Costa disse no final, que é, das 9 propostas, 8 não cabem ao orçamento. 8 das propostas do Bloco de Esquerda não interessam, não estão para ser contempladas no orçamento de Estado. Não é função do orçamento de Estado ter aquilo. É a legislação que se vai ter no desenrolar da legislação. E, portanto, as coisas são assim. Portanto, o Cidadão Médio vai olhar realmente para o Bloco de Esquerda como um partido birrento. Tal como já tinha sido feito em 2000 e... Em 2019, exatamente. Em 2019, em que eles votaram contra e o PCP absteve-se. Foi o do Silvio. Não vamos votar, por favor, para não estarmos coligados. Mas também não vamos votar contra para não sermos os maus da fita e, portanto, não quer ir já. Portanto, absteve-se. Agora, isto permite ao António Costa sonhar com a tal maioria absoluta. Ele vai ter argumentos para isso. Agora, vai haver aqui outra questão. Vamos então à direita. É que, nos debates que forem existir para as relativas, vai ser o seguinte. Vai ser o Bloco todo da direita a falar a uma só voz, a criticar a esquerda toda por inteiro. Por outro lado, vamos ter... O Partido Socialista vai estar super desgastado nestas eleições. Vai ser trinchado até não dizer mais. Até dizer que Chega, porque o Partido Socialista nos debates vai ter que estar a debater contra o PSD, a dizer que o PS é que é a alternativa. Vai ter que estar a lutar contra o fenómeno do Chega. Vai ter que estar a lutar contra a Iniciativa Liberal. Vai ter que andar a lutar contra o CDF. Mas, vai ter agora que lutar contra a esquerda. Vai ter que estar nos debates com Catarina Martins, com o Geronimo de Sousa, a dizer assim, meus meninos, vocês são irresponsáveis. Nós não devíamos estar noutra situação. Podíamos não estar aqui. Portanto, tudo mais. E isto aqui, para analistas políticos como eu, como outras pessoas, continua a ser a velha ideia que eu sempre tive e continuo a ter, que é o Bloco de Esquerda e o PCP, para todos os efeitos, são a muleta da direita. Preferem boicotar as coisas. Preferem, já que estamos a falar do Bloco de Esquerda, bloquear as coisas do que ser solução. E, portanto, é esta a leitura que se faz da birra do Bloco de Esquerda. Agora, façam algumas perguntas também, enquanto estou a fazer aqui as análises. Por parte da direita, vamos ter que perceber que direita é que vamos ter. Vamos ter, por outro lado, um PSD e um CDS que vão estar preocupados em não serem comidos pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, para os quais, onde já alguns votos foram. E o Chega vai passar a ter grupo parlamentar. Isso é praticamente certo. Agora, resta-nos saber o que é que vai acontecer à direita. Se há uma direita, realmente, que vai-se manter centrada naquilo que são os dois partidos tradicionais, que é PSD e CDS, ou se vão ter que aturar o Chega. Aturando o Chega, é aturar o Chega de que maneira? Porque pode acontecer, como acontece nos Açores, por exemplo, em que quem está no governo é PSD e CDS, mas quem está a apoiar aquilo no Parlamento, ou seja, viabiliza as propostas de lei, a Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, as coisas acabam por ser muito isto. E acho que é isto que nós vamos ter que entender e acho que essas vão ter que ser as perguntas que todos os jornalistas vão ter que fazer. PSD, com quem é que se coliga? Quais são as linhas vermelhas e tudo mais? Só que o problema é que isto está numa crítica a dizer já, que é que PSD é que vamos ter? É um PSD de Rui Rio? É um PSD de Paulo Rangel? É um CDS de Chicão? É um CDS de Unomel? Como dizem os professores e os alunos de Direito, que idiota isto, não é? Portanto, é preciso entendermos isto. Pois, o Thelmo Correia está a fazer agora uma boa análise. O Thelmo Correia é uma pessoa que eu aprecio nos debates. É assim, ele é do estilo, também não sabe muito mais. Que é aquilo que ele diz dentro do Parlamento, nem aquilo que ele diz cá fora aos jornalistas, nem aquilo que ele diz no círculo das amizades. É uma pessoa por quem eu tenho estima, gosto da forma de debate, muito criativo, muito metafórico, mas não vai muito mais do que isto depois. O que é o que ele diz? O Bloco de Esquerda e o PCP estiveram-se a justificar. Portanto, não houve nenhum ataque ao lado da direita. Não concordo tanto que não tenha havido ataque à direita, porque houve esta questão toda da... a questão toda de 2015 e a troika e ir além da troika e tudo mais. Assim, vamos ser honestos, mas vale deixarmos o Governo até às eleições, porque não faz sentido. Estamos a dissolver também o Governo por agora. E lá está. As eleições autárquicas foram péssimas para o Partido Comunista Português. e também para o Bloco de Esquerda, em que, uma vez mais, foram comidos votos, desapareceram. Por exemplo, no caso aqui do Seixal, a CDU, o Partido Comunista e os Verdes, perderam mandatos. Já não tinham a maioria e perderam ainda mais a representatividade. O Bloco de Esquerda perdeu o seu único vereador para o Chega. Portanto, há aqui uma inversão. e temos o Chega, que é a prova das coisas aqui no Seixal, ao lado do PCP. Portanto, isto também não se percebe muito bem as coisas aqui. Está um bocadinho, isto não é problema de ir a testar a emprestácia inteira. Esperamos que, ora, o Henrique Miguel, o Miguel Henrique, esperemos que a Esquerda saia antes de, efetivamente, o PS voltar a levar Portugal a uma nova intervenção externa. Bem, é assim. Banca rota agora. Não estou a ver esse cenário a acontecer. Não falta agora neste momento a dinheiro. Então, vamos ter eleições e pronto. Olha, aqueles que são militantes nos partidos vão começando as lutas internas para quem que tem lugar aqui e ali nas listas. E o podcast conversa. Pronto, lá se vai preparar para as eleições relativas. Certo é que já não vamos ter a Joacina Catano Moreira e a Cristina Rodrigues. A menos que algum partido as absorva. Que eu passei honesto, não estou a ver cá. E pronto, foi o fim da geringonça. Para todos os efeitos, é isto. Eu devia, eu não sou daquele tipo de pessoas que acha que tudo foi mal ou tudo foi bom ou o que é que, o que quer que seja. Acha coisas que são boas, acho que são coisas que, acho que são, acho que houve coisas boas, acho que isso tinham coisas más, como é óbvio. Porque, para todos os efeitos, o governo de Pedro Passos Coelho e Pedro Passos Coelho foi agora o meu professor no Mestrado de Ciência Política, continuou com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias. Portanto, quem acha que Passos possa ter melhorado alguma coisa, não mudou. Eu não gostei, sobretudo, da comunicação do governo de Pedro Passos Coelho sobre o que quando diz e orgulhava-se de ir além da troca. Acho que isso não é aproveitoso para ninguém. Acho que ter sido além da troca foi algo mesmo muito, muito mal. Muito penoso para todos os portugueses. Acho que foi feito um sacrifício enorme por parte da classe média que não havia essa necessidade. Na minha modesta opinião, eu, nisso, por acaso, sempre concordei um pouco mais com o José Sócrates, que dizia que uma dívida não se paga, uma dívida gera-se. Reparem, é que se um país está a trabalhar único e exclusivamente para pagar a dívida, está parado. Entramos, basicamente, aquilo que são planos quinquenais do Stalin, em que temos cinco anos para conseguir isto e, portanto, dopávamos uma parte da economia e o resto da outra parte da economia desaparecia, ficava atrofiada e a outra ficava hipermusculada, como é a obra. Ora, eu não acho que isso seja benéfico de forma nenhuma. Por isso, gerir, acho que não é necessário, acho que esta retenção, esta taxação toda que se faz nas pessoas, é abusivo. e, portanto, obviamente, não consigo concordar com isto, não consigo rever-me neste discurso passista. Agora, também há aqui outra questão que já me contaram também, dentro da iniciativa liberal, é que há pessoas que se a ala do Pedro Passos Coelho vier, e a partir de virar com o Paulo Região, se ele vai ganhar ou não, isso é outra questão, mas será essa ala que está representada. Aquilo que nós vamos ter, aquilo que já me foi dito, é que há muita gente que é iniciativa liberal agora, peço desculpa, e vai passar para, vai votar PSD. Portanto, o fenómeno da iniciativa liberal, também, a onda, a onda liberal, a onda azul, também não sei até que ponto virá daí. Vamos ver? André Ventura? André Ventura, dizer que a maior ataque, a maior ferocidade do António Costa foi para com as bancadas da esquerda, não tanto com as direitas, obviamente. Agora, isto também foi um erro de início e de arrogância política de António Costa, que foi, o dia que tiver que negociar com o PSD, o meu governo acaba. Eu acho honestamente, se ele negociasse com o PSD, ou se permitisse, se quer pensar em negociar com o PSD, a única pessoa que iria sair automaticamente do governo era Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos seria alguém que, no fim e ao cabo, é uma pedra no sapato no António Costa, mas é para seguir aquela velha máxima de os inimigos, os amigos por perto, os inimigos ainda mais perto. Não sei de onde nós estamos a controlar. Isto é Maquiavel, é arte da guerra, coisa muito simples. Agora, houve aqui uma imagem interessante, não foi captada pelas televisões, mas foi descrita por algumas pessoas, que foi os sorrisos, a troca de sorrisos e os gestos mais afáveis que a esquerda, portanto, PCP e Bloco de Esquerda, tiveram para com Pedro Nuno Santos quando lá foi. Pedro Nuno Santos nunca, mas por nunca, deveria ter saído de ação dos assuntos parlamentares. Nunca. aliás, eu neste mesmo podcast tenho uma entrevista com ele e gostei imenso da entrevista que tive com ele, pessoa super afável e super disponível para o debate. E portanto, ele era, obviamente, uma mais-valia para toda esta questão da geringonça para se manter porque andou a negociar com eles o tempo todo, é alguém do Partido Socialista que está marcadamente virado à esquerda e, portanto, poderia estar ali a facilitar o diálogo. às vezes, os nossos peões, os nossos capitães têm que ser bem preservados porque existem peças que nos fazem falta em algum momento no jogo no tabuleiro e Pedro Nuno Santos claramente fez falta no tabuleiro no tabuleiro de jogo. Agora, vamos ter uma conferência de líderes às dez e meia amanhã e, portanto, agora, obviamente, também vai haver muita responsabilidade por parte do Marcel. Marcel também há quem diga que se precipitou. Vamos ver. Vamos ver como é que tudo isto vai processar. Portanto, muita tinta vai correr ao longo do dia e nós cá estamos. Portanto, para fazer mais análises. mais um minuto para vocês colocarem questões e, se não houver questões, dou por terminada a live. Portanto, aproveitem agora para fazer as vossas questões e os vossos comentários de forma que eu também os possa comentar ao fim e ao cabo. isto que é mais benéfico no meio de tudo isto quem ganha mais com isto obviamente o André Ventura porque é aquele é o único que há garantia de que vai subir subir percentagem. É o único. Em Iniciativa Liberal havia muita garantia de que havia de ter um vereador etc. Um G4 ou 5 deputados e, portanto, as coisas são só assim. Repara, Coelho, JML Coelho, os do Odésimos não faz isso, portanto, é apenas um governo de gestão até às próximas eleições. Tem que haver eleições. Tem que haver agora uma clarificação por parte do país porque, reparem, se mantivemos o mesmo governo, se mantemos a mesma Constituição da Assembleia, vai haver a mesma chantagem por parte do Bloco Geraldo e do PCP. Portanto, isto também é uma forma de o povo, no seu geral, se exprimir, sequer manter a chantagem em partidos que pouco controlam do país do ponto de vista autárquico, que pouco compromisso têm do ponto de vista autárquico e, portanto, assim as coisas são. Fala agora o Coutinho Figueiredo. falo de que isto é a opinião dos preços que querem caminho alternativo e uma denúncia daquilo que é a estratégia do PS. E pedi-me a iria absoluta. O chumbo resulta das opções do Partido Socialista. só não cedeu às termas-esquerda porque eram demasiado, eram excessivas. Portanto, falo disto é uma encenação para pedir agora a maioria absoluta. Peça a vitimizar-se. Portanto, não sei se alguém da Iniciativa Liberal esteve-lhe a contar o que eu estava aqui dizer, porque o discurso parece muito igual ao meu. o que eu estou deixando a vitimizar-se. Mais um dia. Doce de nada. Descubriu. preferem que seja 23 de janeiro para que haja mais tempo a questão é essa, é que se for 16 16 de janeiro isto vai ser muito complicado já vai ser muito em cima do próprio congresso que está marcado do PSD por isso é que também Rangel hoje andou a recolher assinaturas para ter ao fim ao cabo um congresso, um conselho nacional antecipado e portanto porque senão isto vai cair mesmo em cima da campanha, portanto vamos ter um PSD que só vai para a campanha eleitoral basicamente se for a 16 não, 16 16 de janeiro vai basicamente a um mês vai um mês um mês para para a campanha e nós temos que um mês para a campanha isso não é não é nada porque é preciso dar-se a conhecer os candidatos é necessário ter tempo para ir a entrevistas fazer propostas ir a debates e tudo mais e portanto será algo muito muito complicado de gerir tudo isto portanto é isto vamos agora para para eleições e portanto quero agradecer ao mês obviamente mais obviamente uma vez mais a todos aqueles que estiveram aqui comigo e portanto já sabem como eu costumo dizer vocês sabem então mais tocar até lá tenham boas conversas e já agora prepare-se para eleições um abraço e aí a U.S. Obrigado.